Ô moço, ó aí moço, ó aí, sou eu mesmo moço, fizer a oportunidade que eu ganho um anjo de mandar outro áudio no grupo de vocês moço, tira o Projota, pelo amor de Deus, eu e o Rodolfo tamo te indo. Porra, cara, cara, se o cara, porra da carro, cara, tá pedindo, cara, quem somos nós, cara, pra não tirar, cara. Vou dizer vocês o que seria top, top pra mim, pro Jota sair, pra gente poder explicar dentro do ravado pra ele que o Santos perdeu a Libertadores. Viu, queria falar pra vocês, hein, sabe qual que é o mais engraçadinho de tudo? É que o Arthur tá no paredão. Ele parece o Lisca aqui no grupo, tá lá, mas ninguém percebe. Cês tão de sacanagem comigo? Cês não assistem o Pepe, viu? Cês tem que tirá-lo humilde, porra. Ah, por essa eu não esperava de você, cuca, é melhor, melhor não aparecer do que quando aparecer, tomar gol no último minuto, ele ia ser expulso, ah, é. Vocês juram por Deus que votaram no Projota? O Maurici, tu tem um vídeo lá da Lumina? Firmando aqui pra eles. Estimulado, ele foi jogador de futebol, esses caras, jogadores escrotos, escrotos. Eu vejo nele o esforço de se tornar um profissional. Aí, meu filho, ó, ó o que ela falou de nós aí, ó. Verdade? E eu não fiquei feliz. Ah, cês querem eu tirar o Santista da casa, mas o Santos é o maior do mundo, viu? Quem tira mesmo é a Rosilene Sofá. Tira o sofazinho velho da sua casa e te dá um novo. Rosilene Sofá. Você compra e se vira pra montar. Poxa, gente, é que alegria, entende? O torcedor do Santos continua na casa, entende? Ah, boa noite a todos. Não tive oportunidade de ver, porque não tá pago wi-fi aqui da concentração do Corinthians.